Capítulo 194, quinta-feira, 15 de dezembro. Cães flarejadores da polícia encontram Poliana e Luke Wan. Na casa de Jefferson, capangas de Tânia sequestram o jovem. Luke obriga os meninos do Magabelot a gravarem live e enrolar os fãs sobre o sumiço do Luke Wan. Pinóquio desconfia da veracidade dos policiais. Família e amigos comemoram com a notícia de Poliana. Pinóquio escapa dos policiais. Henrique pergunta para Helô como ela está depois de Ruth assumir o namoro com Renato e se ela ainda ama o professor de música. Os bandidos escapam da armadilha. Walt Disney notifica Tânia que a polícia encontrou Poliana. Tânia fica nervosa e pensa em dar um fim em Violeta e Walt Disney. Em conversa com Cláudia, Joana retoma o assunto sobre o relacionamento de Sérgio e diz que ainda ama o ex-marido. Ruth chega em casa e se depara com Renato esticado no sofá. O namorado folgado pede para ela fazer uma comidinha caseira. Poliana relata para a polícia que não quer sair da mata sem o Pinóquio. Walt Disney e Violeta voltam para o esconderijo e enfrentam a fúria de Tânia.